. 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 Eu acredito, eu acredito, eu acredito, porra, vambora, hein, mano, ó. Já que tá até jogável agora mesmo, cara. Se fizer qualquer conta, tá, vai de conta também. Bora, bora. A estreia do artetão, vambora. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Cadê o play que não vai ter live? Mano, eu vou ter que demitir, mano. Não pode ficar desse jeito, não dá. Não quer mais trabalhar, chinela agora toda vez é isso. Chinelando, não quer saber mais nada da vida. Tá animado, contigo. Tô desanimado com minha mão na cara dele. Vamos embora. Vamos embora, mano. Vamos lá. Faz o objetivo. Não, dá vantagem. Dá vantagem, porra. Dá vantagem, porra. Você vai conversar, você tirou minha vantagem, irmão. Você dá o cartão depois, porra. Porra, caralho. Japonesa entende de futebol, de quê? Só coisa de arroz, porra. De frango, porra. O que eu quero dizer? Ué, é essa. Ginchengoku. Gillesu. É legal pressão. O que eu quero dizer? Esse jogo é a primeira vez. O que eu quero dizer? Quero dizer. Quero dizer. Quero dizer. Isso não existe, cara. Você me deu pra quê? Bada na terra. Toca a bola no meu jogador. É louco, mano. Boa, Pires. Meu Deus, olha o domínio do Pires, mano. Ih, rapaz! Que loucura! Pelo amor de Deus, como é que leva isso aqui a sério, cara? Vocês viram o domínio do Pires, mano? Olha isso, cara. Vocês entenderam, porra? Vai tomar dentro. Vai tomar dentro. Vai te fuder, rapaz. Vai te fuder, rapaz. O domínio do Pires ali, você já vê que é aí que você tem que entregar logo o jogo. Calma aqui, irmão. Leva a sua vitória aí com o seu time prestado aí. Tem nenhum time do Chelsea pra jogar, mano. Não quer vir telar aqui, porra. Tem pelo menos um time pra telar, pra jogar, porra. Completa não tem, né, cara? Como é que tem, né, porra? Só existe um time só de épico, porra. Não sabe o que que é isso, montar time. Não sabe o que que é montar time. Ah, mano, sabe o que que é que eu comecei agora? Porra. Vê lá, já tem uns três anos o cara jogando. Ou mais. Já, cara aí. Ei, dá pra jogar mais uma. Então, deu tempo. Acabou agora? Não, que tempo. Não dava tempo. Ah, dá pra jogar tranquilo. Deve fazer a porra dos objetivos. É isso que eu quero, bora. Olha lá, olha lá, play. Salibar aí. Mas bem normal. Caralho, que jogo nojento. Que jogo nojento. Como é que pode um negócio desse, cara? O meu time do cara. Empréstimo também? É, tudo no empréstimo. Tudo igual. Não muda nada. É os bosta que vem ter lá na porra da live pra encher o saco. Vambora. Só queria fazer gol pra fazer objetivo. Mas a empresa não deixa. Ela sabe que você quer fazer objetivo. Vai essas porra tudo em off. Sempre deixa. Semana que eu vou botar mais de boa, eu vou conseguir fazer. Pra tranquilidade. A partir de sexta-feira eu tô de boa. Sexta-feira eu tô de boa. Final de semana. Daí eu vou adiantar algumas coisas. Toma a minha saída aqui pra me bater meu rando ali. Cadê o play? Cadê a live play? Começou? Ih, carai. Que porra é essa aí, carai? Ô, Clelição. Tá matando quem aí, porra? Muda essa porra aí, carai. Ô, Clelição. Oi. Muda essa porra aí, carai. Ô, foi mal, foi mal. Ô, porra. Cadê o play com a porra da live? Nada. Não quer nada também com nada também. Play não quer nada com nada. Esse menino você tá me deixando cada vez mais revoltado com ele. Falado. Falado, falado. Tá difícil. É o Rafa me dando trabalho de um lado. É o Play me dando trabalho de outro. É o Clelição me dando trabalho de outro. Tá foda. 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 E você por objetivo, não é por nada não. Só por objetivo mesmo. Ah, você é crack pra caralho, tô vendo. Vai tomar mais. Oh, Gabriel. Boca, Gabriel. Pocah, Gabriel! Pocah, Gabriel! Pocah! Vê a Bostariana dele! Pocah! Também tem Gabriel de GP aqui! Eu tenho Gabriel de GP aqui também! Mas não é que eu vou ter dor da tua hemorroida? Eu vou ter não, rapaz! Será que você vai tomar um futebol arte pra tu ver como é que é o futebol arte? Agora você vai! Agora tu vai tomar pra tu ficar esperto! Beleza? Toma! Futebol arte! Ah, mano! Nem fuderam! Nem fuderam! Olha, mano! Olha essa cabeçada! O cara só assim, mano! Sem ninguém marcando o cara, velho! O cara falar que isso aqui não é manipulação, não é interferência, é o quê, porra? Bora! Bora pegar! O Gabriel! Bora, Pires! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, mano! Não, 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 não! Não, mano! Então, Robens, então! Robens do Pires! Meu, do Robô! Robens, então! Meu, do Robô! Caralho, mano! Não dá, mano! Só porque é o gol do terceiro! Bora! Meu Deus! Meu Deus! Bora! Último ataque! Agora tá! Bora! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ela deixou o cara atacar só pra acabar o jogo, mano! Que pila! Só pra mim não fazer o terceiro gol! Só pra mim não fazer o terceiro gol, mano! Caralho, mano! Que que é isso, cara! Que que é isso, cara! Esse jogo é cruel, mano! Não existe, cara! O cara tá comemorando efeito louco ali, mano! Mano, o terceiro gol, cara! Que era o gol do objetivo, cara! Não existe, cara! Não existe, cara! Ai, cara! Nem dá, mano! Tá bom pra lá, rapaziada! É! Não dá mais pra jogar, mano! Falta dez minutos aí pra fechar o sério! Gratidão aí pela live de hoje, mano! De verdade, mano! Gratidão aí pela live de hoje, mano! Gratidão aí pela live de hoje! Livezinha nice aí, cara! Apesar de eu estar bem desgostoso com o jogo, tá, mano! Mas gratidão aí a vocês aí, mano! Desculpa aí por cumprir, cara! É! Reclamação e tal! Sabe? Xingamento! Mas... Sério mesmo, cara! Não dá não, mano! Felizmente aí... O jogo tá... Muito zoado, né, mano! Muito zoado! É! A gente ama o jogo, né, mano? Que nem eu falei pra vocês aí! Tá ali, ó! Tá ali, rapaziada, ó! Ficou aqui, ó! Contra IA! Pior que é só gol contra IA! Acho que os... Acho que o online foi, hein! Pior que os online foi, mano! Pior que era só... Ah, tá! Eu acho que é dois gols! E... Um objetivo! Aí soma três! Não é três gols, tá ligado? Ah, é verdade, mano! É verdade! Aí contra IA, né, mano? Não tem gol de ouro! Mas vai ter... Vai continuar aí hoje, né? Essa... Campanha! Então tá aí, rapaziada! Essa é a campanha do Imanok, né, cara? Compramos aí... Né... O... O Arteta, como vocês podem ver, né, mano? Remontamos alguns times! Mas tá aí, coloquei o Arteta em todos os aqui, mano! Primeiro técnico com ímpeto que a gente compra, né, cara? Eu comprei com as moedas aí, farmando aí... Com os logins, né, cara? Mas... Gratidão geral aí, rapaziada! Então tá aí, cara! Né? Fica assim! Lembrando! Eu vou estar de férias nesse mês de novembro aí, cara! E eu vou gravar umas lives aí, enquanto eu... Antes de eu viajar... Vou viajar semana... Talvez semana que vem eu vou viajar pra Belo Horizonte aí! E antes eu vou deixar algumas lives gravadas pro Rafa editar, tá? Já gravamos hoje bastante pack aí pro Rafa fazer aí... Vídeos pra vocês aí, mano! Mas amanhã tem a live da atualização... Normalmente! Sexta também! Provavelmente o final de semana toda aí eu vou estar fazendo live! Talvez até sábado e domingo aí eu faça a live, tá, mano? Vai ter a domingueira... De despedida de novembro aí também... Né, mano? Eu faça no domingo... Né, mano? E... Talvez segunda também eu vou fazer live, terça... Até quando eu decidi viajar, tá, mano? Mas... Então fica assim, cara! Muito obrigado aí a todos vocês aí de verdade, de coração aí, mano! Falta dez minutos... Dá pra fazer aquele treino de habilidade lá, né? Claro que dá, hein? Dá pra fazer as habilidades aqui até fechar o server, não dá? Ah, bora fazer, bora fazer! É... Mais conteúdo pro Rafa! Ih, não dá? Ih... Que nem... Que isso, cara? Nenhum objetivo dá pra fazer! Olha isso! Que isso! Indisponível! Que isso! Que... Olha essa Konami! Cadê o Play? Tá em live? Cadê o Play? O Play tá em live, viu, tá? Fala que tá em live! Então é isso aí, mano! Vou... Cadê o Play, mano? Eu quero o Play! Quero surrar a cara do Play! Queria arrumar! Play tá jogando no Far Speed! Não é possível, não, mano! Será que ele tá, mano? Tá! Ele não tá nem em live, esse vagabundo, pô! Não tá nem em live, cara! Mano! Que que é isso, mano? Vou ter que deserdar, Clenisson! Tá foda, cara! Tem que deserdar! Não quer mais nada com nada, não, mano! O chinelô geral! Tá nem pra porra nenhuma, mano! Agora... Sexta-feira o bagulho vai ficar doido! Sexta-feira... Vem... Música... Música... Música...